Olá, lindos e lindas, é a Lili? Lili com o vídeo, hoje com a resenha, tá bom? Pra vocês, de um produtinho que eu ganhei da minha cunhada, mas eu não fizinho de cunhada, tá bom? Pra experimentar, é... Eu não uso spray, nunca usei spray de cabelo, mas vejo as meninas com o palho direto, pra poder usar e tudo. E eu nunca tinha usado, gente, meu cabelo está arrepiado assim, porque ele hoje está rebelde comigo, tá bom? Eu fude tão bem dele e ele está rebelde comigo, hoje está desse jeito, todo arrepiado, cheio de frizz, a minha franja resolveu sacanear, tá? Mas fazer o quê? Né? Vamos lá, gente, com a nossa resenha do produtinho que eu testei, tá? Tem duas semanas eu testando esse produto, e eu que estou com franja agora, eu amei esse produto. Eu vou chegar a câmera um pouquinho pra trás, porque ela está muito... eu acho que é meio... né? E eu amei esse produto, tá bom? Que é o produto... é... esse jato está seco da Karina. É ficção... normal, tá bom? É um spray de cabelo, eu estou usando ele, tá? E o que eu achei? Bom, eu modelei a franja, modelei a franja, tá? Passei o spray e saí. A franja ficou do mesmo lugar, bateu o vento, jogou pra um lado pro outro e ela voltou pro mesmo lugar. E o meu medo era, eu vou fazer minha touca de meia pra dormir e esse negócio vai deixar meu cabelo duro. E não vai dar certo, eu vou ter que modelar a franja novamente. Gente, quando eu tirei a chouca, a franja estava perfeitamente linda e maravilhosa e modelada, tá bom? Eu fiz o teste com o spray também, eu dormi sem a touca e não acordei com minha franja abavançada. Ai, que bom! Bom, o que eu achei? Não ressecou o meu cabelo, gente, está um calor insuportável aqui em Salvador. E hoje eu preparei a pele daquele jeito, tá? E assim, não ressecou o meu cabelo. Eu achei que ele hidratou, que ele deu um brilho no cabelo. O cabelo ficou super macio com ele, tá? Eu pensei até que ia ressecar, mas não ressecou o cabelo. Pelo tempo que eu passei, eu passei... Eu estou passando ele uma vez só no dia e está durando bastante a fixação dele, tá bom, meninas? Eu não sei o preço quanto custa esse spray, tá? Ele tem 250 ml, tá bom, meninas? Eu não sei o preço porque foi presente que minha cunhada me deu. Ele é assim, ó. E quando eu uso, eu modelo a franja certinho e faço assim, ó. Pronto. E aqui fica. Vocês percebam que o cabelo nem fica molhado. É... Não fica molhado. Eu testei um spray na semana, esqueci o nome do spray, que minha colega estava na mão. E quando eu passei na franja, ele deixou a franja molhada. E esse aqui vocês não deixam, tá? Vocês devem achar ele em casa de cosméticos, tá bom? É... High Spray fixador para cabelo uso frequente. Tá bom, meninas? É... Fixação normal. Ele é da Karina. Tá? Karina. É... É... E eu estou fazendo spray. Primeira vez que eu uso spray. E eu adorei, tá? Né? Não, mas agora eu com franja eu tenho que estar usando mesmo. Tá bom, meninas? Então é isso aí. Espero que eu tenha gostado de mais uma resenha para vocês. Tá? E viso de visual novo, né? Índia potita. De visual novo para vocês. Tá bom, meninas? Dessa vez eu não estou fazendo a queópatas. Minha mãe está me chamando de índia. Né? Índia potira. Mota me chamou de índia potita. Tá bom? Eu estou fazendo... Dessa vez minha mãe não está chamando ele de queópatas. Então é isso aqui. Resenha para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Ah! E aí